Olá, sou o Fabrício da WorldView. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais deste kit de iluminação. Se você trabalha com eventos, sabe que iluminação é parte fundamental na hora de realizar um bom vídeo ou uma boa foto. Com este kit de iluminação da WorldView, você não se preocupa. Você consegue levar ele para todo lugar. Ele é leve, prático e fácil de montar. E você tem a praticidade de estar trabalhando com LED. Você pode estar levando tanto para ambientes fechados como para ambientes abertos. A lâmpada não esquenta. Com ele, você também não precisa se preocupar com a voltagem. Afinal, ele é bivolt, 110 e 220. E há duas opções de lâmpadas para você, 18 watts ou 30 watts. E com a tela difusora removível, você tem a opção de luz mais dura ou mais suave. E este kit é completo. Além das duas softbox, ele vem com dois tripés de suporte e as duas lâmpadas de LED. Então, não se esqueça de passar no site da WorldView para conferir ele e outros produtos. E então, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, junto com um comentário. Também se inscreva no nosso canal. E nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram.